E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos aqui de mais um produto exclusivo que você vê somente aqui no canal Jeff Recomenda. Estou falando de nada mais nada menos do que é o Soundbar da marca Fran. Esse daqui é o Refine 2.1. Vocês pediram e tá na mão. Bora tirar da embalagem. Olha só que embalagem grande, né? Show de bola. Bom galera, Soundbar, pra quem não sabe, é pra quem quer dar aquele up no som da sua TV, né? Também não serve só pra isso. Aí é pra escutar música ou qualquer outra coisa e aí você faz bem o que quer, né? Mas Soundbar é mais apropriado pra quem quer utilizar ali na sua TV, né? Bom, volta e meia vocês me pedem, né? Me pediu este modelo, então tá na mão. Bora tirar da embalagem, fazer os seus testes e avaliar aí a questão das suas funcionalidades. Bom galera, a marca Fran, pra quem não sabe também, ela é uma marca pioneira aqui no Brasil. Tem mais de 60 anos, né? De vida, de experiência, trazendo produtos de áudio aí, tanto pra sua casa, produtos de áudio portáteis, como caixas de som, como alguns modelos que já se passaram aqui no canal. E eles estão aí com a proposta também de Soundbar, pra quem quer dar o up aí no som da sua TV. Então galera, os produtos que passaram aqui no canal vai estar aqui na descrição. Se você quer saber um pouco mais sobre a Fran, inclusive, recentemente eu fiz a análise aí de um produto da marca Fran, né? Teve uma também que foi uma torre de som que sai fumaça que nenhuma outra marca aqui no Brasil fez isso. Então são coisas bem bacanas que a Fran tem aí no mercado, beleza? O link para a compra deste produto aqui, ó, que tem um preço bem acessível, vai estar aqui na descrição se você quiser comprar uma pra você. Mas antes, bora avaliar aí a questão da sua fidelidade, de tudo que ela tem a oferecer, pra depois você efetuar a compra, beleza? Vamos lá então galera, já vou passar o estilete nele aqui, ó. E enquanto isso, eu quero dar alguns recados pra vocês. Aqui na descrição vai estar aí o link para a compra, vai estar também, ó, a rifinha que está rolando na semana em parceria do canal Jeff Recomenda com o Dezão Rifas e também... Eita lasqueira! E também os grupos de oferta do canal, você que quer economizar, pagar mais barato, ó, vai estar aqui... Eita, que três empesado! Vai estar aí na descrição, tanto no Facebook, Telegram e WhatsApp. Participe galera, tá rolando muitas promoções bacanas que você tem que ficar por dentro, se você gosta de economizar e pagar mais barato. Eu compartilho em tempo real. assim, quando eu vou comprar pra mim esses produtos que você vê aqui no canal, eu compartilho pra vocês nesses grupos de oferta também, beleza? Vamos lá então, ó. E olha só que legal, ela vem em duas embalagens. Caraca, ela vem bem embalado. Olha aqui, eu achei que a embalagem dela própria era aquela ali, mas não. Ai, que top! Olha aqui que interessante. Show de bola, né? Ó, muito bem Fran. Bom, então já que ela tem essa outra embalagem com algumas características. Vamos falar dela aqui, ó. Fran Refine 2.1. Ela tem aqui as conectividades Bluetooth. Olha, entrada optical. Temos a entrada HDMI ARC, entrada auxiliar, entrada USB para pendrive e controle remoto. Caramba, ela é bem completinha. Aqui tem mais algumas funcionalidades. vamos ver. Potência de saída, são 320 watts. Ah, vamos ver aqui. Sistema Pusco Bass Reflex. Temos aqui o tamanho do falante do sub, de 5 polegadas. Na barra, temos duas, dois drivers de 2 polegadas. A dimensão da barra são 80 centímetros, né? Que é 8 milímetros, né? 80 centímetros por 6 por 6, certo? A dimensão do sub, ela tem a altura de 27 centímetros, ela tem a largura de, no caso aqui, 28 centímetros e a profundidade de 16 centímetros. O peso da barra é de 1,1 kg e o peso do sub é de 2,7 gramas. Olha só, 2,7 kg. Caramba, bem bacana, hein? Show de bola. Olha que embalagem bonitinha. Muito bem, Fran. Aqui abaixo também, olha só que legal. Tem uma experiência sonora incrível. Que show, hein? Vou mostrar aqui para vocês que vale a pena mostrar. Olha que embalagem bonita. Aqui na lateral, aqui em cima. Olha só que bacana. Show de bola, né? Vamos passar o estilete aqui novamente. Onde é que a gente abre? Bom, acho que acredito que para ter acesso ao sub, ela vai estar aqui na lateral. Muito bem. Eita! Mais outro aqui. Olha, já ia fazendo besteira. Essa parte aqui, ela abre por toda. Ah, entendi. Eu já tava indo aqui na brutalidade, na força da raiva, na ansiedade para poder... Olha que legal, galera. Olha aqui como que tá muito bem embalado. Vale a pena mostrar. Olha só que show. Bom, galera, e é vídeo exclusivo. Esses produtos dessa forma que você vê aqui no canal, cara, por favor, dê uma ajuda aí. Ajuda para que eu continue trazendo esses produtos assim, exclusivos para vocês, que vocês me pedem. Deixa o like. Isso é importantíssimo. Se inscreva no canal para você continuar e receber esses melhores produtos que você receber somente aqui no canal. Beleza? Então, ajuda aí. Deixa o like, deixa o comentário, compartilhe com seus amigos. Enfim, faça tudo que tiver aí para ajudar o canal. E se você é daquele... Eita, lasqueira! Ai, meu Deus. Ai, que ainda bem que tava com isopor. E se você é um daqueles que acompanha o canal todo dia, que sempre deixa o like, que você é inscrito e participa aí da família Jeff, recomenda. Fica aí o meu agradecimento, meu muito obrigado, pois é por vocês em toda essa luta diária em trazer vídeo novo e produtos exclusivos. Beleza? Vamos lá então, galera. Ó, tiraram aqui a barra. Beleza? Olha que legal. Muito bem embalado, velho. Que show. Deixa aqui de lado. Muito bem. Isso aqui também. Aqui temos a sub. Aqui dentro dessa caixinha, ela tem alguns acessórios. Pilha para o controle remoto. Manual de instruções. Controle remoto para controlar a distância. Olha só que show. Olha aí, galera. Controle remoto. Tem alguns modos aqui, como o Optical Arc, o auxiliar, os modos, ativar o modo Bluetooth, aumentar, diminuir, avançar, retroceder, play, pause e equalizadores pré-definidos. Show de bola. A gente vai testar. Ó, parafusos e buchinha. Se você quiser prender a sua barra, né, deixar ela suspensa na parede, também pode. Olha que show. Temos o cabo aqui P2-P2. Ah, que legal. E ainda temos a fonte de energia. Olha só. A fonte juntamente com o cabo para poder conectar na energia. E por fim, temos o manual do usuário. O que mais que temos aqui? É isso aí. Um QR Code, algum suporte, se você precisar, e-mail, tudo isso para você entrar em contato com a marca, caso precise, caso necessite, né. Isso aqui está bem de lado. Vamos aqui desembalar esta barra, né. Por onde é? É por aqui, né. Então vamos passar o estilete aqui também, nesse adesivo. Aí estou. E olha só. Ah, aqui ainda tem outro plástico. Tem mais outro aqui ainda. Uau, que bonitão, hein. Isso aqui de lado também. Olha só, galera, que lindo, né. Temos o logo aqui da Fran. Aqui já dá para perceber a questão dos seus drivers. Ele tem o som estéreo, né. O sistema de som 2.1. Olha lá, que bacana. Nesta lateral, temos os seus botões de comando. Caso queira manualmente, não pelo controle remoto, você tem o botão liga e desliga, botão de menos, botão de mais para aumentar, avançar e retroceder. Olha só. Show de bola, né. Agora, aqui na parte de trás, temos a base para você colocar aí suspensa, juntamente com as bochinhas e o parafuso que eles disponibilizam. Aqui temos, olha só, algumas entradas, tipo elas, o HDMI ARC. Caramba, que legal. Isso aqui eu já não esperava. Optical, USB para pendrive, auxiliar P2, entrada de energia e entrada para conectar aí o sub, né. Olha lá, galera. Show de bola, né. Muito, muito top. Abaixo temos a base emborrachada, essa parte aqui. Ela tem esse black piano, né. Muito bonito, por sinal, no seu corpo. E aqui a proteção metálica para proteger aí os falantes, né. Show de bola. Vamos passando aqui agora para a sub. Ela está bem embaladinha também com esse plástico. E onde é que a gente vai abrir? Vamos aqui por baixo. É aqui onde vai sair todo o seu poder do grave, no subwoofer, né, galera. Na barra é para sair as frequências mais altas, no caso o grave, o médio e o agudo, né. Aqui temos o duto de ar. Na lateral é onde fica aí o subwoofer de 5 polegadas para excursionar aí as frequências mais baixas. No caso, os graves e subgraves, né. Assim espero. Aqui na parte de trás temos um adesivo aí como lugar sobre a Anatel e tal. O cabo de conexão na barra, né. Um cabo até longo. Está bastante enroladinho aí. Logo da Fran. É construção de madeira aglomerada, né. Legal. Muito bem acabado. E acima temos aqui algumas características também. Show de bola. Bonitinho. E é isso aí. Bom, agora vamos fazer a conexão para a gente poder fazer a avaliação sonora. Você quer fazer a melhor análise? Utilize fones de ouvido. Como de costume aqui do canal, a gente vai alterando aí em 50, 70 até chegar em 100%. E depois eu vou mostrá-la também conectada na TV para vocês verem aí como é que fica. Beleza? Bora lá então. Curte o sonho aí. Muito bem pessoal. Está aí ó. Conectada. 50% do seu volume. A gente vai alterando entre... Olha o gráfico. Já está dando o ar da graça. A gente vai alterando aqui nos equalizadores pré-definidos, pois são 3. Outro detalhe que eu quero falar para vocês é aqui ó. Ele tem um pequeno visor no meio da ação do barro. Olha. Bacana. Bom grave. Bom subgrave também, 50%. No caso aqui dos agudos e dos médios, estão bem singelos. Está gostoso. Não está distorcendo. Alterando aqui ó. A próxima música. E vamos aumentar para 70%. A próxima música. E aí cúha já gosta. E aí cúha já gosta! Vamos mudar a equalização. A equalização dores. A equalização dores. A equalização dores. Você tem uma posição dores. Vamos jogar mais uma posição dores. Enquanto Deus. Vamos jogar no sol. Vamos jogar. Vamos jogar no sol. Tô ponto zero E olha que tá em 70% ainda Trocão de música aumentando pra 100% Bora voltar mais pra lá Agora vamos lá Tô ponto zero 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 Vamos por partes Porque, sério, é legal quando eu espero um pouco de qualidade Ainda mais se tratando da marca Fran É mais legal ainda quando me pega de surpresa E entrega o dobro do que eu estava esperando Posso se dizer dessa forma Primeiramente, suas conexões, cara, bem completinho Tô dando sin, HDMI ARC, temos aqui auxiliar USB pra pendrive E quando você ativa os três métodos de equalização, deu pra perceber aqui que o 1, ele dá ali, tá bem equalizado, porque você marca a presença das frequências mais altas, mas ele entrega um grave, um subgrave na medida certa, sem passar demais e sem brigar na questão ali com as frequências mais altas. Temos aqui o canal 2.1 separado, som estéreo, você sente o som muito gostoso e principalmente nos médios e agudos. Cara, tá muito afinado, não distorce no volume máximo, nas frequências mais altas você sente um agudo muito limpinho, velho. O médio então, muito gostoso de você sentir a questão dos instrumentos musicais, nas músicas eletrônicas. Eu estava testando aqui um pouco mais depois que eu terminei a questão da gravação pra vocês, da demonstração de áudio. Nossa, tá muito gostoso, deu até arrepio na hora de mostrar aí a qualidade sonora pra vocês. Galera, que top, velho. Eu não esperava que fosse entregar uma fidelidade de áudio tão gostosa, tão bem calibrada, tão bem equalizada. Isso aqui, velho, o que é isso? Ele não é tão grande, ele é bem compacto, mas entrega um grave, um subgrave monstruoso. E um grave, assim, macio, e ele consegue estender muito bem na questão dos graves, velho. Gostei demais, eu não esperava. Na hora que eu vi o tamanho da sub, eu falei assim, nossa, será que ele vai conseguir reverberar aí a questão dos graves? Vai entregar um bom grave, mas assim, a caixinha é pequena, mas entregou um grave que tá muito top. Gostei e curti muito. Na questão de som, galera, tá sensacional, velho. Som, conexões. E o seu design, o seu acabamento, muito bem acabado. Você não vê nada de rebarba, você não vê nem a questão aqui do... Porque aqui é madeira, mas acredito que isso aqui seja um tipo um adesivo. Que cobre toda essa madeira, toda essa caixinha, mas você não vê nem a repartição, nada de detalhes de mau acabamento. Muito bonitinha, compacta. Não é uma coisa que, às vezes, a maioria das subwoofers é grande, que, às vezes, fala, nossa, pra que um trem desse tamanho? Aqui não, eles conseguiam encaixar uma coisa que é compacta, mas que conseguiu entregar um som monstruoso. Sinceramente, eu me agradou demais. É uma das melhores som de Bach que já se passou aqui no canal, já se passaram várias. Mas, assim, falo pra vocês, se não tiver ali no top 1, tá entre as três primeiras... Primeiro, segundo, terceiro ali, no top 3 dos som dos Bach que já passaram aqui no canal. E aí, galera, a barra, muito bonita, me agradou muito. Eita, que susto. Cliquei sem querer aqui. Aqui, galera, olha só. Tem os seus botões com essa luz aqui na ponta, né? Pra você identificar que está ligado. Então, você tem o controle diretamente na barra, que tem um acabamento muito legal, bem refinado, bem bonito, com as suas conexões atrás. A opção, até mesmo, de você pendurar isso aqui na parede, caso queira. E, além disso, temos aqui o cabo, né? O controle remoto pra você controlar a distância. E falando aqui um pouco mais sobre as equalizações, o modo padrão 1, pra mim, tá de bom tamanho. Mas, é claro, como ele tem três, o outro, ele deu uma quebradinha nos médios. Mas o médio dele tá tão gostoso que, na equalização 2, eu senti que ele deu um pouquinho mais de grave, mas quebrou um pouquinho os médios. Aí, não é que tá ruim. Pra alguns, vai agradar. Mas, assim, o 1 tá de bom tamanho pra mim, tá excepcional. Já na equalização 3, ele dá um pouquinho de quebrada nos graves. Mas, eu entendi, não que tira totalmente os graves e os subgraves, mas que ele faz aquele efeito filme, que, onde vai dar um pouco mais de presença naqueles barulhos de, tipo, de ação, onde vai marcar um pouco mais a presença das frequências mais altas, o vocal, aquele movimento e tal, de barulhos, como de pegada, ou, então, de coisas quebrando, de vidros, algo assim do tipo. Então, ele vai marcar o efeito filme que acontece aí nos soundbars, né? Quando tem essas equalizações. Mas os três tá bem bacana. Mas, é claro, você vai pré-definir com o tipo ali do que você vai usar no momento. Na sua TV, se for pra curtir um som, se for pra curtir um filme, ou uma música que contém um pouco mais de grave. Enfim, mas o bom é que tem esses três. E ali tem também pra você ligar, desligar, deixar no mudo, trocar os modos, ativar o modo Bluetooth. Bem bacaninha, um controlinho aí que é compacto, mas bem funcional. Através dele, você também consegue trocar os modos entre Optical, o Arc e também o modo auxiliar. Galera, o que tem a falar mais sobre ele? Eu achei, simplesmente, um espetáculo. Foi igual eu falei pra vocês. É legal, eu curto. Eu gosto de ser o máximo sincero pra vocês e transparecer, até mesmo no meu rosto, o quanto, às vezes, eu fico satisfeito quando eu faço análise de um produto, o quanto eu fico satisfeito, o quanto eu curto. E é tão visível que na maioria dos vídeos aí que vocês verem, quando eu não fico satisfeito, vocês conseguem ver até mesmo na minha feição, no meu rosto. Eu gosto de jogar real com vocês. Quando é bom, é bom. Eu falo, eu elogio pra caramba. Quando é mais ou menos, digamos que ok, eu falo pra vocês. E quando é ruim, eu também falo. Galera, não compre. Tem outros melhores e tal. Mas assim, galera, voltando aqui na qualidade. Eu fiquei super surpreso. Eu esperava que tinha uma qualidade, porque estamos tratando da marca Fran. Mas me pegou de surpresa aqui e entregou o dobro do que eu estava esperando, sinceramente. Então, se você quer dar um up na sua TV, uma potência muito boa, sem distorcer no volume máximo, um bom grave, um subgrave, médio e agudo limpinho. Cara, pode comprar, pois você vai ficar satisfeito, compacto, bonito, com ótimo som, boas funcionalidades e preço justo, beleza? Se você quiser comprar pra você, o link para a compra vai estar na descrição. Aproveite, pois sensacional. Um dos melhores no mercado, melhores custos, benefício, né? É isso, galera. Tá aí o produto que vocês me pediram. Obrigado por ter me pedido por esse produto, que eu não sabia que a Fran tinha som de bar. Obrigado por ter me indicado aí. E se você quer que eu traga algum outro produto da marca e quer que eu faça análise, deixa nos comentários abaixo, beleza? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações. Vídeo novo todos os dias, produtos com bom custo-benefício, produtos exclusivos assim como esse, você encontra aqui no canal Jeff Recomenda. Não se esqueça do like. Participe da rifinha que está rolando aí no momento, uma Bombox 3 e também uma Xtreme 3, isso tudo comprando pelo combo promocional de R$0,08. Corrido pela Loteria Federal, vai que você pode ser o próximo ganhador. Vale a pena participar e ficar por dentro. O canal é pé quente e sempre tem ganhador por aqui, beleza? Siga o canal nas redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. Quem puder acompanhar por lá também, eu sempre dou spoiler das novidades que são por vir aqui para o canal. Então se você quiser ficar por dentro, segue lá no Instagram principalmente, arroba Jeff Recomenda. Valeu galera, obrigado, forte abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho